Ela, quando dança, olha que tensão Começou errado aqui já, hein? Isolado Ela, quando dança, olha que tensão Caralho, eu sou um merda, meu irmão Mãe, que desgraça, misericórdia Caralho, tá aí, tá aí, meu Deus do céu Ela, quando dança, olha que tensão Cê parece burro Desgraça Ela, quando dança, olha que tensão Que viagem é essa, véi? Se levanta, baiano Que cê tá falando? Que merda, hein? Ela, quando dança, olha que tensão Dá uma embolada pra chamar atenção Ela pega a mão Ela pega a mão Ela pega a mão Joga pra cima Bate palminha Ela pega a mão Ela pega a mão Joga pra cima Bate palminha Ela pega a mão Ela pega a mão